Boa noite, a paz do Senhor a cada um de vocês. Estamos hoje aqui em mais um Tome Nota e hoje estudaremos então a lição de número 5. Uma lição com um tema muito reflexivo, uma lição que realmente traz um tema justamente para pensarmos, justamente para aprendermos e colocarmos em prática tudo aquilo que estamos aqui aprendendo durante esse tempo. Nesse trimestre estamos aqui estudando sobre sexualidade e o tema dessa lição de hoje é superando o abuso sexual. Hoje nós temos aqui um time de peso, um time assim muito abençoado e eu já gostaria então de iniciar apresentando a cada um deles para vocês. Então hoje nós temos aqui a pastora e psicóloga, pastora Daniela, ela é a autora e escritora da nossa lição do dia de hoje. Pastora, está com oportunidade? Bom gente, muito obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Na verdade realmente é um tema extremamente relevante. Eu gosto de falar sobre esse tema e vai valer muito a pena estudar sobre essa lição. Muito bem. Também está aqui com a gente o diácono Pedro Henrique. Pedro? Nosso Senhor, pessoal, vamos lá estudar mais um assunto e com certeza um assunto maravilhoso e de grande valor de nós estarmos discutindo nas nossas igrejas. Isso mesmo. O presbítero Hermindo. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. É um tema muito importante para todos nós. nós precisamos pensar, refletir sobre isso e principalmente agir da maneira correta quando nos depararmos com isso. E também a nossa irmã Camila. Oi gente, tudo bem? Fiquem atentos, fiquem ligados ao que a gente vai estar falando aqui. É um tema muito interessante que merece ser discutido, que precisa ser discutido. Então, fiquem bastante atentos. Ótimo. Então, como eu disse, é um tema realmente de grande relevância. E assim, eu não quero perder nem um minuto, nem um segundo aqui juntos com vocês justamente para aprendermos, debatermos esse assunto que tanto gera polêmica. E eu então já quero começar com a primeira pergunta. Eu quero começar com a pastora Daniela. E é justamente perguntando o que a Bíblia vai nos relatar. O que a Bíblia fala em relação a esse tema, pastora, sobre o abuso sexual? Bom, na verdade a Bíblia não fala na palavra, no tema abuso sexual de forma específica. Então, assim, você não encontra muitas referências relacionadas a esse tema, na verdade. Só que a Bíblia, ela nos dá muito respaldo sobre esse cuidado, né? Cuidado com as crianças, cuidado com a mulher. Inclusive, tem um texto de Deuteronômio, no capítulo 22, para quem quiser ler, né? Até dentro do 23, até o 29, fala exatamente o quanto era errado abusar das mulheres, desde aquele contexto. Estamos falando de 4 mil anos atrás, né? E assim, a gente percebe que o que mais encontramos na palavra tem tudo a ver com cura, com refrigério, porque as feridas que acontecem através do abuso sexual, inclusive, na palavra nós temos aquele texto, né? Lá de Segunda Samuel, que também fala do abuso do próprio irmão, né? Estufrou a própria irmã, Tamar. Então, você consegue ter alguns históricos e, claro, vai falar da fornicação, da prostituição. Tudo tem uma ligação direta, né? Com a questão da sexualidade, do abuso sexual. Então, a palavra de Deus, né? Assim, você para pra pensar nesse texto de Deuteronômio mesmo, 22, é brilhante. O quanto o cuidado com a mulher é importante. Então, naquela época, quando a mulher era abusada, de alguma forma, os homens eram apedrejados, né? Os homens eram condenados e a mulher, ela tinha que estar numa posição de ser protegida. Ela não tinha culpa de nada do que tinha acontecido. Então, assim, a Bíblia nos dá um respaldo principalmente relacionado à cura. E é aí que está o X da questão, né? Porque toda pessoa que foi abusada sexualmente precisa de cura. E na palavra, nós vamos encontrar isso. Realmente, a palavra do Senhor, ela é um norte para as nossas vidas, né? E o cuidado de Deus, ele é para todos. E realmente é motivo de ficarmos muito, assim, contentes, felizes, né? De ver o quanto o Senhor tem cuidado daquele que é seu. Hermindo, não sei se você acha o mesmo que eu acho, mas esse assunto, abuso sexual, é um assunto, assim, que gera muita polêmica, né? Principalmente dentro da igreja. Então, eu queria saber de você, por que você acha que esse assunto pode gerar tanta polêmica, principalmente quando vai ser abordado dentro da igreja? Olha, Rafaela, como nós falamos anteriormente, todas as questões sexuais, elas geram certo desconforto, né? E o abuso sexual, ou o abuso de uma forma geral, por ser um tema que está relacionado a isso, ele também vai gerar esses desconfortos. Principalmente por nós observarmos que, infelizmente, os cristãos, eles não estão isentos de passarem por essa situação. Então, nós temos relatos, nós sabemos que existem casos, às vezes casos muito mais próximos do que nós imaginamos, a respeito do abuso sexual, né? Então, pessoas do nosso convívio, ou às vezes até mesmo as pessoas que estiverem lecionando esse tema, podem ter passado por essa situação. Então, eu acredito que haverá, sim, certo desconforto, mas é algo necessário, né? Nós entendemos que, uma vez que conversamos, falamos, expomos essa realidade, torna-se possível tratá-la, né? Torna-se possível enfrentá-la da maneira correta e, assim, gerar o que nós esperamos que é vida, né? É isso que a pastora Daniela disse. Nós temos que buscar essa cura. E é justamente isso, por mais que haja um desconforto, que é um desconforto natural, por se tratar de um tabu, né? A questão sexual como um todo é um tabu, mas nós acreditamos que, mesmo assim, ainda é necessário trabalhar para que nós tenhamos a cura. Alguém mais gostaria de contribuir nessa polêmica? Não? Então, vamos para a próxima. Camila, o que nós poderíamos, então, auxiliar, ajudar os nossos professores e até mesmo os alunos a entenderem melhor, né? O que é entender melhor essas pessoas que já sofreram esse abuso? Como que a gente pode, nesse primeiro momento, ao ouvir, como que a gente pode ajudar essas pessoas? Esse homem, essa mulher, esse adolescente, esse jovem, até mesmo essa criança? Então, Rafa, essas vítimas, essas pessoas, quando elas sofrem esse tipo de abuso, elas relatam que têm medo de contar, medo de falar sobre esse assunto, porque sentem vergonha, por medo do abusador, por receio de contar para suas famílias, para amigos ou para alguém e eles não acreditarem ou eles distorcerem os fatos e começarem a acreditar que aquela pessoa provocou aquilo, então, essas pessoas, elas sentem esse medo, elas sentem esse receio. Também pode ocorrer uma relação de poder por parte do abusador ou até mesmo a pessoa, a vítima, ela não tem gravidade da situação, do que ocorreu, né? da situação ocorrida. Então, assim, o que a gente pode fazer para acolher essas pessoas? A gente pode ouvir, ouvir até mais do que falar. Nesse caso, é muito importante a gente ouvir, a gente sentar, entender, tentar entender o que a pessoa deseja que seja feito após ela relatar todos os fatos. E nós também temos que respeitar as decisões. Às vezes, num primeiro momento, aquela pessoa, ela não quer denunciar. Nós temos que respeitar as decisões e orientar a pessoa da forma correta, mas nunca forçar a vítima a fazer alguma coisa que ela não queira. Também nós temos que deixar a vítima ciente de que nós vamos guardar sigilo sobre tudo o que está sendo contado, tudo o que está sendo relatado, porque a vítima precisa confiar, ela precisa confiar no seu ajudador, naquela pessoa que está ali, que ela confiou para estar ali ouvindo, né? Então, se a gente conseguir ouvir, se a gente conseguir guardar sigilo e fazer a vítima ter certeza disso, Se a gente conseguir respeitar as decisões dessa vítima, a gente consegue, de forma mais eficaz, com que ela se sinta acolhida, com que ela se sinta... que alguém tenha uma preocupação com ela. Então, esses são os pontos que a gente deve se atentar. E é justamente o que o Hermindo disse no início, né? É ouvir mais do que falar. Então, eu creio que nesta aula, nós como professores, precisaremos ouvir mais os nossos alunos, ouvir mais quem vai estar ali naquele momento. Pastora Daniela, o que é e o que pode ser considerado abuso sexual? Sim, só voltando um pouco na pergunta anterior, a gente tem que avaliar, deixar bem claro, quando estivermos ministrando a lição, enfim, é a importância de avaliar a idade da vítima, né? Porque, às vezes, por exemplo, se uma criança, você percebe que ela está sendo abusada sexualmente, você tem que denunciar, né? De imediato, você tem que conversar com alguém responsável e até tentar verificar quem é o abusador, né? Porque se for o pai, ou o padrasto, ou a própria mãe, ou o primo, ou o tio, é mais difícil. Até alguém falou dessa relação do poder, né? Acho que foi a Camila que colocou. Muitas vezes, o abusador, ela tem uma relação de poder sobre a vítima. Então, assim, essa lição, ela teve um caráter mais voltado para essa questão da cura, né? Da palavra, enfim, e essa escuta é realmente essencial. Então, escutar sem julgar, porque muitas vezes o abusador, a pessoa abusada não vai querer contar quem foi o abusador. E aí, ter essa questão da escuta, do sigilo, é importante. Mas também é essencial que essa pessoa procure também profissionais da área da saúde. Por exemplo, psicólogo para fazer terapia. Em alguns casos de abuso, a pessoa tem sérias consequências. Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso ainda. E isso influencia na vida dela. E ela precisa fazer terapia. E, às vezes, isso ajuda, né? Claro, Jesus cura, a palavra cura. Então, nós temos todas essas referências, a fé. Mas a gente também tem que usar a ciência, né? Então, essa questão precisa ter muito cuidado, né? Quando a gente for falar, nós temos que incentivar. E, se for o caso, denunciar. Dependendo da idade, a gente precisa denunciar. Nós não podemos nos calar. Quanto mais silêncio, mais abuso, infelizmente, né? E o que é esse abuso sexual? Isso também vem amplo. Eu tentei deixar o mais claro possível na lição. Para ficar bem mais tranquilo, assim, né? Porque, quando a gente fala abuso sexual, a primeira coisa que vem na cabeça é criança, né? Criança, adolescente. E, assim, esse abuso acontece em todos os públicos, né? Menino, menina. Desde que qualquer ato que não foi, né? De forma alguma, é concedido, aceito, né? A criança, às vezes, ela é manipulada, né? Então, qualquer toque, a forma que o abusador pega, induz a criança com palavras, né? Ou adolescente. Até mesmo, né? O adulto, ele pode passar por abuso, alguns tipos de assédio e até o estupro mesmo, né? Mas, na questão do abuso infantil e adolescente, você tem a questão do estupro de vulnerável, né? E existem muitas formas, às vezes, com penetração ou não. Qualquer toque nos órgãos genitais ou não. Qualquer toque experienciado no corpo da criança. Tudo isso é considerado um abuso. E, assim, existem muitas formas, né? O exibicionismo, né? Do corpo, mostrar a pornografia pra criança, né? Como a gente já acompanhou alguns casos relacionados a isso. Então, assim, é muito triste. Porque existem muitas formas de abuso. Às vezes, a pessoa não acha, né? Que aquele toque foi. Mas é um início. Então, assim, e é, acontece de alguém, né? Adulto, um primo, um próximo, um parente. Até mesmo líderes religiosos, até mesmo dentro das igrejas. Nós ouvimos relatos, assim. Então, o abuso, ele sempre foi muito abastado, né? Por vergonha, muitas vezes, da vítima. Então, o abuso sexual é crime. Existe o estatuto, né? O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, com muitos tópicos relacionados a isso. E tem que ser denunciado. Tem que se assente, você desconfia que tem alguém que está sofrendo algum tipo de abuso. É seu vizinho, é seu parente. Alguém faça uma denúncia anônima, diz que tem. De repente, vai ser pego e flagrante mesmo. Então, tem que ser levado a sério. A gente precisa falar como igreja. Nós precisamos orientar tanto os adultos como as crianças, né? Acho que deu pra ficar mais ou menos claro. Claro, ficou bem claro. E assim, eu, como cristã, como mulher, como futura mãe, eu fico tão feliz de ouvir assuntos como esse, né? Nós dissemos, assim, desde o início dessas lições, eu tenho certeza até mesmo ao escrever, né? Que nós realmente estamos quebrando vários paradigmas. Estamos falando de coisas que, pra muitos, é considerado tabus. Mas que, a partir de então, vai abrir a visão de muitas jovens, né? De muitos homens, né? E eu creio, assim, que realmente essas lições vieram pra curar, né? Vieram pra realmente transformar, pra realmente nos desafiar, né? Como homens, como mulheres. E assim, é de suma importância abordarmos assuntos como esse, principalmente na casa do nosso Deus. Então, assim, eu creio que todo mundo tá muito feliz com isso, porque o Senhor está abrindo os nossos olhos, está abrindo as nossas visões diante de tantas situações que, como vocês mesmos disseram, tem muitas pessoas aos nossos lados que já sofreram ou que, nesse momento, sofrem algum tipo de abuso. Tem uma estatística... Não, pode... Eu ia falar da estatística, porque já vi algumas estatísticas de que, a cada 10 crianças, 8 foram abusadas sexualmente em alguma fase da vida. Então, realmente, nós temos que estar atentos, né? E orientar os pais, os futuros pais, ficar atento sempre com seus filhos, né? No colo das pessoas, banho junto com familiares. Então, assim, são tantos detalhes, né? Mas, assim, realmente, é um assunto extremamente importante. A igreja tá quebrando esse tabu. E esses detalhes que a senhora falou, pastora, às vezes a gente ouve desde quando é criança, né? As nossas mães, às vezes, têm um cuidado bem extremo quando é mulher, né? E que acabam, às vezes, liberando mais o homem, né? Do sexo masculino. Então, a gente vê que é com os filhos. A senhora falou bem aí, né? Então, justamente, esse cuidado precisa ser tanto com o menino quanto com a menina. Com certeza. Pedro, nós vimos aqui até então, né? Que existem traumas, né? Que o abuso, ele abre feridas, né? E o que que Deus, nosso Deus, pode fazer diante de tudo isso pra essas pessoas que foram tão traumatizadas, né? Que hoje estão com feridas abertas, sofrendo e que, por muitas vezes, não conseguem desabafar. O que a gente precisa considerar e entender é que a palavra de Deus tem poder. Então, principalmente nesse momento em que a gente tá aqui no contexto de aula, né? De escola dominical, de estudar a palavra de Deus. Então, nós precisamos, primeiro, os professores, nós precisamos acreditar que a palavra de Deus pode curar. Que Deus pode, sim, alcançar o coração da pessoa, alcançar o coração de alguém que foi vítima de abuso e trazer essa pessoa a uma renovação da sua mente, a uma cura, realmente, uma cura interior, uma cura espiritual e a uma mudança de vida, uma nova vida. E o que precisa ser enfatizado também, que até foi tratado na lição, é que tudo também vai ter que passar pelo perdão. O perdão a partir da pessoa que sofreu isso, né? Que é a parte essencial dessa cura. E nós, como cristãos também, temos que considerar uma questão. Por quê? O nosso lado humano deseja o contrário. Deseja vingança, deseja que pague e tal. Mas nós, como cristãos, também temos que entender que a nossa intenção, a nossa vontade é que o abusador também seja curado. Também mude de atitude e tenha um encontro verdadeiro com Deus. Então, são dois lados muito pesados da questão. Aquele que é abusado e aquele que é o abusador. E a palavra de Deus tem poder para curar os dois. Com certeza. Amém. Para Deus não há acepção, né, Pedro? Deus ama a todos. Camila, eu queria que você falasse, pensando assim, para mulheres e, posteriormente, o ermindo para os homens. Como é que nós podemos incentivar, ajudar a esses jovens a desabafarem, né? A confiar em nós e, não sei, não sei se talvez vai ser naquele momento da aula, mas em uma outra oportunidade, a contar justamente sobre esses abusos que já aconteceram na sua vida. Então, nós devemos deixar isso bem claro quando a gente estiver na aula, né, no momento da aula, de que se a pessoa não conhece alguém ou se a pessoa é a vítima, tudo que a gente já citou anteriormente, ouvir, passar a confiança, guardar o sigilo, tudo que já foi citado, tudo que já foi falado, a gente precisa que essa pessoa tenha confiança, a ponto dela querer se abrir, a ponto dela querer falar a respeito. E quando essa pessoa, ela tiver essa coragem, essa ousadia, porque é um momento muito delicado para a vítima, então, assim, quando ela tiver essa ousadia de se abrir, então, nós devemos aproveitar esse momento para apoiar essa pessoa, seja apoiar levando em uma delegacia para fazer a denúncia, seja apoiar levando ou incentivando, orientando a pessoa a ir a um hospital, procurar ajuda profissional para fazer exames, tomar medicamentos, dependendo do tipo de abuso, é necessário tomar medicamentos, né, por um determinado prazo de tempo, então, orientar essa pessoa. E a gente tem que também colocar essa pessoa na presença de alguma autoridade espiritual. Como eu estou falando aqui, no caso, para as mulheres, então, procurar uma pastora, alguém que realmente tenha um basamento para estar ajudando aquela pessoa ali espiritualmente, porque entra onde o Pedro falou que a pessoa precisa perdoar, né, o que estava na lição, a pessoa precisa se libertar daquilo, porque são inúmeros os traumas causados por esse abuso, independente se é um abuso de algum toque ou um abuso sexual onde houve mesmo o ato, a pessoa precisa se libertar. Então, procurar uma ajuda espiritual, alguém, uma pastora, alguém que oriente. E pensando nesse lado feminino, tem uma questão muito, muito séria que é importante a gente falar, porque isso não é muito falado, que, assim, geralmente acontece com as recém-casadas, que, às vezes, por falta de conhecimento ou de alguma conversa com alguém mais experiente. Elas acabam não conseguindo manter relações sexuais com o seu esposo, mesmo não tendo sido abusadas, mas elas ficam pensando que elas não conseguem manter essa relação sexual pelo fato de que foram abusadas tão novas de que elas, a ponto de elas não lembrarem do que aconteceu. E, muitas vezes, a questão não é essa. Muitas vezes, o abuso mesmo, ele não aconteceu. Esse assunto, ele é muito recorrente e ele é pouquíssimo falado porque as pessoas que sofrem com isso, elas têm vergonha, elas sentem vergonha de falar. E o que essa pessoa precisa fazer? Se ela não consegue, essa moça, essa recém-casada, se ela não consegue manter relações sexuais e ela pensa que pode ter sido algum abuso, ela tem que procurar uma ajuda médica. Espiritual também, é claro, mas uma ajuda médica porque existem muitos problemas anatômicos que causam, que impedem que isso aconteça. Isso é muito comum e as jovens casadas, elas sofrem anos, anos, anos. Eu vi relatos de anos que elas sofrem, eu conheço pessoas que já sofreram com isso, a ponto de pensar em se separar porque não consegue atender as necessidades do esposo e elas pensam, se isso não é possível, então o problema é comigo, eu vou me separar. Então, é muito importante a gente orientar a pessoa a buscar um tratamento porque existe tratamento, existe cirurgia, existe cura, se o problema for dor, uma dor excessiva no momento, existe tratamento. então é muito importante a gente ressaltar isso porque a pessoa, se ela não tiver liberdade para falar sobre isso, ela vai tomar conhecimento de que existem médicos que podem ajudá-la, que podem orientá-la e tratar esse problema. Termino? Bom, nós passamos por essas mesmas dicas da Camila e eu penso que para o homem a gente precisa primeiro desmistificar um pouco a questão do abuso sexual. A ideia é de que existe uma carga totalmente diferente quando se trata de um homem ou de uma mulher abusada na cabeça do homem muitas vezes. Eu digo que em muitos momentos os homens eles acham que estão em vantagem quando acontece algum tipo alguma situação. Eu falo isso no período de adolescência, por exemplo. Vamos pensar aqui em uma situação em que um jovem é levado por um de seus familiares a uma casa de prostituição. isso é contra a sua vontade é contra aquilo que ele esperava e isso também é um abuso como nós estamos falando. Fazer qualquer situação qualquer ato que vá contra a vontade de uma pessoa de um homem ou de uma mulher não somente na questão sexual mas em todos os sentidos isso é um tipo de abuso. Então o homem ele precisa primeiramente desmistificar a ideia de que está em vantagem é abuso precisa buscar ajuda da mesma forma então existe um tabu muito grande em falar que o homem é abusado geralmente nós temos uma ideia de que a mulher é mais abusada do que o homem mas o abuso ele acontece para ambos existe existe aí essa necessidade de repensar essa situação para que o homem também busque ajuda e a dica é justamente buscar ajuda de quem pode ajudar então nós estamos falando aqui de profissionais competentes e no sentido de igreja nós sempre precisamos ter um apoio espiritual e para desenvolver isso falando para os professores para os líderes isso é construído ao longo do tempo não será nessa aula que talvez você conseguirá construir essa relação mas isso precisa ser construído ao longo do ano ao longo de vários anos porque a confiança ela é construída mas deve-se haver essa busca por auxílio por ajuda no caso da pessoa que sofre abuso do homem que sofre abuso ele precisa buscar ajuda dessas pessoas que já pessoas que já eles já tem confiança pode ser um líder o líder de jovens pode ser o pastor e o adequado é sempre que se busque o pastor a ideia é primeiro pode se buscar um líder mas os dois podem ir até o pastor porque existe essa questão do aconselhamento pastoral o pastor é a pessoa indicada a pessoa adequada para resolver algumas situações dentro de sua igreja então é buscar ajuda buscar ajuda às vezes dentro da própria família se é se há uma confiança por exemplo se que se tratam de irmãos um busca no outro essa confiança conta para o outro ou sempre nessa ideia de buscar ajuda o importante aqui é estar debaixo de alguma autoridade em que se confie para buscar essa ajuda mas nunca esquecendo que é muito importante também buscar apoio de profissionais mais adequados como foi dito psicólogos às vezes fazer um encaminhamento para psiquiatras ou outras situações depende aí de cada caso então é isso primeiro desmistificar essa ideia de que não acontece abuso com o homem e segundo buscar ajuda com as pessoas adequadas já caminhando para a nossa finalização Pedro como professor quais dicas nesse momento a gente pode dar para os nossos professores como eles podem estar preparados para realmente dar essa aula que merece muito zelo muito cuidado muita atenção é assim entender que infelizmente como foi dito aqui no início da lição isso faz parte da natureza caída do ser humano né então é algo que essa estatística que a Daniela trouxe eu não conhecia oito em cada dez é assustador isso então não se assustem se por acaso você durante a sua aula ou após a sua aula você receber ali relatos de pessoas que passaram por isso né que foram tocadas ali pela administração da palavra e que querem falar sobre isso querem se abrir nós precisamos estar prontos nós precisamos pedir primeiramente ajuda do Espírito Santo direcionamento sabedoria para nós conseguirmos trabalhar e não ir além do que a gente pode além do que a gente sabe né o líder talvez ele não tenha ali um preparo na questão de aconselhamento ou até no conhecimento sobre a ciência da psicologia então ir até onde a gente pode ir até onde a gente sabe ajudar e a partir daí encaminhar para alguém que realmente pode ajudar mais que realmente pode resolver o problema pode contribuir de forma mais eficiente bom então eu quero agradecer a cada um de vocês né que Deus realmente abençoe a vida de vocês eu creio que esse tempo foi de extrema importância para cada um de nós e eu quero então passar a palavra para cada um de vocês bem rapidinho porque o nosso tempo já está bem esgotado só para vocês agradecerem quem vai primeiro vai lá pastora bom gente eu quero agradecer pela oportunidade foi um desafio escrever a lição realmente é um tema muito forte eu já vivi essa situação e lido com muitas vítimas há 10 anos muitas e muitas vítimas do abuso sexual mas eu vejo que Deus tem um propósito em tudo né então se você sofreu um abuso em algum momento ou conhece alguém que sofreu Deus realmente tem cura e cura excepcional para você viver uma vida livre e curada amém Hermindo quero agradecer também por ter feito parte da composição fiz a revisão desse texto e foi fantástico eu quero já até parabenizar a Daniela e todos todos os demais escritores muito bom o que nós temos construído eu acredito que isso ajudará bastante nossos jovens não somente agora mas futuramente também Pedro eu agradeço discutindo esse assunto com vocês e eu tenho certeza que os frutos desse trabalho dessa lição parabenizando aí também a pastora Daniela por essa lição os frutos serão muito abençoados serão maravilhosos e nós precisamos ter essa certeza como está escrito aqui no pensamento acho que é o que fecha muito bem essa lição se você não falar a dor não vai passar vamos construir não só conhecimento na mente das pessoas mas construir cura na vida de muita gente é isso que essa lição vai trazer e estou muito feliz por estar participando desse debate aqui hoje obrigado para finalizar Camila eu quero agradecer a oportunidade muito bom estar aqui com cada um de vocês que eu sei que cada um aqui dedicou o seu tempo para estar aqui hoje falando para vocês e ensinando um pouco mais e isso é muito bom é a lição que foi muito bem elaborada também amei esse tema ele precisa mesmo ser debatido ele precisa ser colocado em pauta e eu tenho certeza que Deus vai falar através dessa revista e através de você professor que vai estar ministrando então coloque ore entregue a sua vida a Deus coloque sua vida nas mãos de Deus nesse momento que Deus vai te usar para curar realmente muitas pessoas pessoas assim que a gente esse assunto é um assunto que a gente não abre para tantas pessoas a vítima não abre então muitas pessoas vão ser curadas e vocês podem ou não ter conhecimento disso mas podem ter certeza que isso vai acontecer amém Deus abençoe a vida de cada um de vocês e não se esqueçam de postar a sua foto lá no Instagram arroba como é primorada aguardamos então a sua foto Deus abençoe até a próxima semana até mais tchau